Mano aberto Filma a bunda do Júlio e levanta a camisa Caralho, pega O cara tá comendo pano Que porra é essa, velho? Ué, tu tava comendo pano aí, porra Tô comendo pano, tá vendo na minha bunda, velho Tá de olho, bicho? Tá de olho, velho Tá de olho, velho Tá de olho, velho A largadinha dele Vai, caralho Buda gulosa Deixa eu ver aqui